O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu Jorge Age, da Controladoria-Geral da União. Ele falou sobre a Lei de Acesso à Informação, que em três meses recebeu quase 29 mil pedidos. 80% foram respondidos. Os que foram respondidos demoraram, em média, 10 dias. E o prazo legal é de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Então, a média de resposta do governo tem sido excelente. Tem sido muito além do que a lei estabelece. Nós estamos usando metade do prazo da lei, em média, para as respostas.